O veto foi criado, o senhor vetou o aumento dos agentes de endemias e Geraldo conseguiu derrubar, numa manobra que o senhor classificou como ilegal e ele conseguiu, inclusive, promulgar. Como é que está essa situação? A gente já viu notícias de que o senhor está negociando com os agentes, inclusive a possibilidade de o senhor incorrer em crime fiscal. Há essa possibilidade ou não? Nenhum. Crime nenhum. O crime que cometeu foi o presidente da Câmara, que a Justiça já anulou toda a votação que houve. Primeiro o seguinte, todos os projetos de reajustes, e o prefeito, como o José Eduardo falou aqui, é um democrata por essência, eu me entendi com 95% dos servidores. Deu um aumento de 11,26%. Os agentes de comunidade de endemias ficaram por útil, porque tinha a possibilidade da aprovação da emenda constitucional, que foi aprovada. A gente vinha negociando. Inclusive, na sessão em que foi inserido o artigo, estabelecendo o reajuste deles, o próprio presidente diz no microfone que tinha uma reunião marcada para quinta-feira com a presença do líder e com o secretário Tiago Dantas. Quando nós recebemos o projeto dos reajustes dos demais servidores do Planão e da Saúde, esse artigo estava inserido lá, sem passar pelo plenário. Não foi fruto de relatoria do professor Edvaldo Beito, que era o relator naquela ocasião. O que é que eu fiz? Vetei. Esse artigo não existia. Além disso, está lá de forma clara, 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 clara. Foi incluído depois da votação? Esse artigo foi incluído depois da votação? Depois da votação. Então foi legal. Foi legal. Tanto que a justiça já anulou. Já. Aí vai para o veto. Aí eu vetei. E aí, é claro, no artigo 188, pode pegar... Henrique Brinco, você que é um cara estudioso. Vai lá. Da lei orgânica. É vedado, é vedação expressa. Nenhum vereador pode propor projeto de lei ou emenda para aumentar vencimento de servidores. Você já imaginou, amigo? Numa cidade, Feira de Santana, que o prefeito lá não tem a maioria. O presidente da Câmara é contra. Se os vereadores vão dar 100% de aumento para os servidores, nesse caso, 242%. Como é que se tornaria a gestão de qualquer cidade? Então é vedação expressa. Além de estar na Constituição que nenhum... Da lei orgânica, que nenhum vereador pode propor nenhum projeto de lei ou emenda que gere aumento da despesa para o município. A justiça é de imediato. Reconheceu. O presidente se recusou a ser citado. Mas a decisão está em vigor. Anulando tudo. Eu continuo negociando com os agentes. Como sempre estivemos. Recebi, Isaeli, sexta-feira. Sabe como é que eles começaram a reunião? Prefeito. Tem 19 anos e 8 meses que nós não somos recebidos por um prefeito. Depois de 19 anos e 8 meses, um prefeito está recebendo a sua categoria. Foi assim que eles começaram. Estou aqui, gente. Agora eu não tenho condições. O que é que a PEC estabeleceu? Dois salários mínimos. Dois salários mínimos é R$ 2.424. Está mandando R$ 33 milhões a mais do governo federal para isso. Mandava R$ 55 mais R$ 33, R$ 88. Eu colocava R$ 77 já. Inicialmente ia colocar mais R$ 23. Para ficar R$ 100 milhões da prefeitura. Ano. A expectativa é que viriam R$ 111 milhões. Só que Salvador está recebendo R$ 637 agentes a menos. Porque tem a mais do que estabelece o Ministério da Saúde. Para manter esta minha palavra de dar um reajuste de 72%, a minha conta inicialmente que era R$ 23, quase R$ 24, estou tendo que botar mais R$ 20 milhões. Então está vindo R$ 33 do governo federal. E a prefeitura está botando mais R$ 44. Minha conta vai para R$ 111. Desculpe, R$ 121. R$ 77 mais R$ 44. E a do governo federal sai de R$ 55 para R$ 88. 72% de aumento. Botei esse dinheiro na mesa para eles se entenderem. Eles passaram hoje o dia lá conversando com o secretário Tiago Dantas, tentando achar um mecanismo para compor um salário. Ô gente, eles ganham hoje R$ 1.958. Se for prosperar a ilegalidade que foi cometida pela Câmara, vai para um salário de R$ 6.681. Aí eu pergunto. Pessoas que, quando ingressaram lá atrás, não tinham exigência de nível nenhum, inclusive nível fundamental, que trabalham seis horas por dia. Ou seja, 30 horas semanais. Vai desequilibrar todo o plano de cargos e salários da prefeitura. Por quê? Pessoas que têm nível superior não ganham esse salário na prefeitura. Fora que é um aumento de 242%. Fora que o impacto de R$ 320 milhões. Eu iria colocar R$ 234 milhões a mais. Não tem dinheiro para isso. Eu mostrei para eles. Eu já começo o orçamento da saúde ano com um rumbo de R$ 200 milhões. Que eu tenho que ficar cortando dinheiro em diversos lugares do orçamento para poder tapar esse rumbo. Eu vou começar no que vem com um rumbo de R$ 434 milhões a mais. Fora que é indexado pelo aumento do salário mínimo. Aí, quando aumenta o salário mínimo, ele incide 122,5% de gratificação. Então, o prefeito está disposto, reconhece o trabalho que essa categoria realiza. Estou conversando, vamos chegar ao entendimento, assim eu espero. Mas algo que seja possível a prefeitura honrar dentro das nossas limitações orçamentárias e financeiras, infelizmente, de uma cidade ainda muito pobre.